E aí galera do canal, salve salve estilo dub, hoje estamos aí de carro original, dando um rolé, festinha top, Maserati House, pivete, se liga, só navega top, assiste aí ó E aí 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 Vai, manda um som aí pra nós vai Se liga DJ, esse baile tá uma uva, se liga DJ, esse baile tá uma uva, tá chovendo perereca, meu pau virou guarda chuva, perereca, vai, vem pererequinha, perereca, 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 perereca Aí eu carrego ela, eu não bebo, eu não quero irmão, você tá meu bebinho, tá louco, tá louco, rapaz, vai, vai, chiu tchau tchau, chiqui tchau 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 tchau, ô, dá ideia não moço, o bicho é doido Se inscreve aí no canal Meu Deus, a menina caiu Caralho, moleque, olha lá Ao vivo, Fivete, capote Fecha o link, fecha o link Ixi, velho, pô, a bicha levantou Ela foi pra minha casa tirar O meu sossego ficou Cheia de marra Depois pediu a rego Tremeu de pé na barba Quando sentiu meu instrumento Quero ver tu rebolar Com tudo dentro Eu quero ver tu rebolar Não, não, tá bom É ideia, se inscreve no canal E é nóis Se liga, tem um 350Z Mó pica, um audizão A mãe já tá mostrando a câmera Caralho, para de falar mal dos outros Eu vou falar mal dos outros Eu queria avisar a parela que ela está com a câmera Acabou muito Eu vou filmar o 350Z Porque eu sou desses Tá ligado, né? Ó, rodinha Com o calma Rodona Ó lá Enclose Na naveira Daquele jeito Par Aldeira BMW Só carro paia Quando eu for rico Eu não vou ter um desses Quando eu for rico Eu vou continuar com a Saveiro Porque eu gosto de Saveiro E é isso aí Tamo junto Valeu Agora eu vou dirigir Eu não posso gravar dirigindo Só quando eu tô na Saveiro E é nóis Valeu Tchau 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 Tchau